Olá gente, aqui é a Rafa Fustan e no finalzinho do ano a gente vai ter uma cabine online que eu acabei de assistir de um filme muito bacana, é uma comédia italiana, você sabe que eu amo cinema italiano e esse diretor, o Nani Moretti, ele é um cara incrível, ele está comemorando aniversário de profissão e ele está lançando um filme, na verdade já foi lançado no Festival de Cannes, foi selecionado, é um sucesso lá fora chama O Melhor Está Por Vir e ele vai estrear no Brasil no dia 4 de janeiro, ou seja, já dá aí para separar a data se você curte cinema italiano e conhece o Nani Moretti, quando você não conhece, acho que você vai se divertir porque é um filme para quem curte cinema e para quem entende de bastidores, ele brinca muito com isso, é muito gostoso de assistir Bom, esse longa, ele teve a estreia dele no Festival de Cannes e ele tem como protagonista um diretor de cinema fazendo um filme que se passa na Roma dos anos 50 só que acontecem vários empecilhos que acabam dificultando a conclusão, vamos dizer assim, dessas filmagens o filme, ele é dirigido pelo Giovanni, que é vivido exatamente pelo Nani Moretti ele é o diretor roteirista, né, e ainda é produtor da história ele vai tentar trazer a parte comunista da Itália, que muitas das pessoas que trabalham ali os figurantes, o pessoal da produção nunca ouviu falar ele quer contar exatamente essa história do Partido Comunista Italiano dessa época e ele acredita de verdade que esse projeto tem tudo para ser algo assim que as pessoas vão adorar assistir e ele tem ali o conhecimento, né, que ele fala, ó, poxa, é super importante o Partido Comunista Italiano da época que na época perdeu a oportunidade de romper com a União Soviética para tornar um caminho independente mas só que, assim, ninguém sabe dessa história, ninguém acha que tem algum interesse nessa história e ele vai lutar contra isso, inclusive vai ter várias cenas onde ele vai encontrar novos cineastas que são super fãs deles, mas que estão fazendo coisas que ele não aprova que ele acredita que não é esse o caminho do cinema ele está meio atrelado ao passado, né, mas ele tem sim uma bagagem muito grande e tem o reconhecimento do público tanto que ele é visto como um ídolo, né, para essas pessoas da nova geração mas ele se prende a essa ideia que ele acredita que vai fazer sucesso ainda que as pessoas que estão ao redor dele acreditam que não tem como isso fazer sucesso porque ninguém se lembra desses acontecimentos porque as coisas hoje em dia, as informações, né, chegam muito rapidamente e que a maneira dele também de filmar do passado não é uma maneira que é utilizada hoje em dia então isso não funcionaria até mesmo pensando em streaming e tal ele tem uma barreira muito grande, né, contra a modernidade, essa aqui é a verdade o Giovanni é um cara super talentoso, mas que vive realmente do passado e não aceita o novo nada que é novo para ele é muito mal recebido, na verdade, né bom, a gente também tem aí, fora isso, né, toda essa questão a gente tem uma atriz, né, que é a protagonista ali do filme ela acredita que o filme é um filme que tem que envolver a moita por exemplo, a gente tem uma cena, não tô querendo dar spoiler da história, né tem uma cena em que ela coloca, ela se põe completamente sexy na cena e ele fala, mas essa cena não tem nada de sexy essa cena é só a cena você e o ator, não, mas essa cena, esse filme é sobre o amor, né e pode ser que ela esteja certa ou não sobre isso, gente então, assim, vou deixar no ar aí para vocês entenderem um pouquinho tem uma questão também da mulher dele, enfim, né, que também é uma produtora e que está num momento delicado, então a gente vai acabar conhecendo bastante bom, a carreira do Moretti, gente, está completando 50 anos e ele estreou como diretor há muitos anos, há 50 anos atrás com um longa chamado Lais Confita e quando ele foi entrevistado, ele disse o seguinte que o melhor que está por vir é um dos principais trabalhos da sua carreira abre aspas, esse é um filme muito pessoal para mim e sei que muitos verão nele é uma espécie de resumo de meus ternas, né, estilos não estou mais totalmente ciente do que são, mas estou ciente de que é assim que o filme será dissecado dessa entrevista o que eu senti com esse filme, eu não assisti muito os filmes do Moretti, tá, gente com ele, eu devo ter assistido uns 2 ou 3, o que é muito pouco perante toda a filmografia dele mas é um cinema que eu gosto muito italiano, eu gosto do estilo de comédia que eles fazem e gosto muito dele atuando eu acho que ele é um personagem daquele que é rabugento, né, e ele está bem ali no papel de rabugento eu acho que tem muito dele também, é bem autobiográfico esse filme mas tem um alívio cômico muito gostoso que é necessário, não só com ele, mas com os outros personagens e com entendimento de diferentes gerações, como é que as coisas mudam no trabalho dele ele segue na ativa, ele segue podendo produzir, né, ele está ali super apto a produzir mas ele tem que se deparar com novas tecnologias e um público novo que mudou, né então o filme sobre cinema, né, falando de cinema, mas sobre a carreira dele também o filme foi super bem avaliado em Cannes, recebeu muitos elogios foi falado ali que era uma comédia ousada a partir do processo de autoterapia eu também acredito muito que ele é ali uma forma de demonstrar ao público algumas situações que ele já deve ter vivido, né, nesses 50 anos de carreira então eu acho que é bem bacana, assim, e fora todo o cenário, né, gente você passa em Roma, né, então a gente consegue, eu estou falando muitas vezes, né, desculpa, gente eu acabei vendo aqui o que eu estou falando muitas vezes mas enfim, a gente tem aqui uma base muito grande do cinema italiano que é um cinema diferente do cinema estadunidense que a gente está acostumado a assistir então quando você se depara com filmes desse calibre e com uma história do Moretti que é muito potente, é muito importante, né e que tem também um pano de fundo da história dele referente à vida pessoal dele a todos os desafios que ele teve que enfrentar nesses anos a todas as mudanças, né, que são extremamente relevantes no cenário então é muito, muito importante o elenco conta não somente com ele, mas com a Marguerita, Bai, Mathieu Almaric e Silvio Orlando são grandes atores que estão sempre nos cinemas, né, sempre nos filmes italianos que a gente assiste de festival vão reconhecer o rostinho deles esse filme, ele é uma coprodução não só da Itália, mas também da França tem 95 minutos e estreia no dia 4 de janeiro eu, por mim, que gosto de cinema, né, sou super fã de cinema italiano acho que misturar essas duas coisas, o idioma, as músicas do filme são incríveis o cenário, né, o local onde se passa a questão geracional, né, o duelo geracional é muito interessante, eu gostei muito desse filme a minha nota é de que ele é excelente super recomendo que vocês assistam, tá eu vou ficando por aqui, um beijo imenso e até o próximo vídeo, pessoal fui!